Fala, galerinha! Eu sou a professora Paola. Eu sou a professora Naêm. E nós somos do projeto Mundo Novo Paraíso. Bom, galera, todo mundo já ouviu falar nas bolinhas de gude, né? Então, hoje vamos aprender a jogar. Primeiro, tem que ter as bolinhas de gude. Segundo, fazer um círculo no chão ou fazer na terra também. Não tem problema, fica a escolha. Primeiramente, tem que deixar as regras muito claras no começo do jogo. Galerinha, aqui eu vou estabelecer algumas regras, tá bom? Mas quando vocês forem jogar, vocês podem estar criando as suas regras. Eu vou estar jogando as três bolinhas de gude dentro do círculo. A Tia Naêm vai jogar as dela. O seguinte, eu vou jogar a minha bolinha e eu tenho que acertar a bolinha da Tia Naêm tirando fora do círculo. Se eu acerto a minha bolinha, eu perco as duas. Aí fica para a Tia Naêm. Beleza? Vamos lá. Ninguém acertou. Então, cada um pega a sua bolinha de volta e tenta jogar de novo. Vou tentar acertar essa daqui. Tirei fora do círculo, ganhei a minha e a da Tia Naêm. Beleza? Vamos lá. A Tia Naêm acertou a dela e a minha. Então, eu estabeleci a seguinte regra. Eu vou pegar as duas dela. Beleza? Bom, a Tia Naêm do jogo é o seguinte. A pessoa que conseguir tirar mais bolinhas para fora do círculo, vence, tá bom? Mas lembrando, as regras têm que ser estabelecidas no começo do jogo para que ninguém saia perdendo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.